Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tiburcio, seu amigo desenhista. Meio sem graça, porque eu prometi que eu ia colocar os tutoriais dos pedidos e eu meio que furei com vocês todos. Vocês devem estar querendo me pegar na esquina. Mas olha, eu posso ter furado, mas eu pago minhas dívidas. Então hoje nós estamos entrando com um novo tutorial desses compridos que eu fico falando. É uma espécie de, chamo de gaiola, né? O que nós já fizemos aqui mais parecido com isso foi um Fusca Baja que tem aqui no nosso acervo. Tem um Fusquinha Baja que pediram, né? Então nós vamos entrar com esse desenho agora imediatamente. E eu espero que vocês gostem e me perdoem o atraso, tá bom? E aí pessoal, vamos lá ver o nosso desenho? O desenho de hoje é isso aqui, ó. Me pediram uma gaiola de trilha, baseada num Fusca. Aí eu peguei essas gaiolas aqui, olhei, olhei, olhei e reparei que elas não têm um desenho específico, né? Elas são apenas gaiolas, né? Uma armação, né? Essa aqui parece até um bugrezinho, né? Essa aqui é bonitinha, o cara meteu um monte de... Essa aqui também. Bom, eu vou tentar tomar uma dessa como elemento. E vocês vão reparar uma coisa interessante na gaiola. É que você pode fazer um... Um... como é que se diz? Praticamente um esquema, né? Dela, né? Porque ela é um... Eu diria até que ela é uma coisa fácil de desenhar. Em função de que? Em função... Do fato dela... Ser simples, né? Ou ser um esqueleto, né? Então você vai fazendo o esqueleto, né? Aqui os assentos. Aqui são as partes normais do carro, né? O assento, o volante, né? Como ela é um Fusca, o motor é atrás, né? Cara, como é que fica isso daqui? Agora vai tentar descobrir como é que é esse volante aqui dentro. Bom, vou partir da premissa que é alguma coisa aqui. E aí tem um motor aqui atrás, né? Um motorzinho, né? Deixa eu ver onde eu estava. Eu estava nessa daqui, ó. Essa aqui tem uma jugada, sim. É que eu estou tirando o eixo dela. Vocês notem que a gente termina inventando, né? Não tem muito jeito. Você termina inventando. Eu acho que uma das características desses desenhos, assim, desses veículos, né? É que como eles são... Eles são relativamente fáceis, né? Na hora de você desenhar essas estruturas, né? É fácil. É como uma estrutura de pipa, né? Sabe estrutura de pipa? É uma estrutura de pipa. Mas na hora de você tentar confrontar essa estrutura com a estrutura de dentro, entendeu? Com a estrutura do... do que tem dentro, né? O motor, essas coisas. você já fica mais enrolado. Né? Mas como eu costumo dizer... Falem a verdade. Vocês estavam com saudade disso aqui, não estavam? Estavam com saudade do tutorial aqui, né? Cara, onde fica os pedais disso? Olha, eu não vi nenhum piloto Nesses carros Mas eu estou supondo que o cara use um capacete O cara não vai andar num troço desse Vou usar um termo Uma pinóia dessa aqui Sem um capacetão Isso aqui é o fio do meu microfone Nós estamos usando o microfone agora Estamos cheios de equipamento Aliás Se você quiser me ver com mais equipamento Se você quiser me ver Aparecendo de forma mais Mais bacana Porque esse microfone custou 20 reais Microfone baratinho Se você quiser me ver Eu estou super interessado no seu capim Por favor Ó, e aquela história que eu falo Eu estou aqui voltando a fazer os Os pedidos, né De novo, né Estou aqui Olha só que interessante isso aqui Eu chamo a atenção para isso daqui Que eu estou fazendo Detalhe Eu queria chamar a atenção É que eu estou fazendo aqui uma É uma coisa que eu estou fazendo aqui É uma coisa até que não tem aqui Nas amostras Porque aqui parece que os caras são O negócio aqui é mais Soldado, né Eles soldam as partes, né Do carro, né E eu não estou fazendo Estou fazendo como se fosse uma Uma junta, né Uma junta dessas É que eu então já vou fazer direto Já que não é assim Bom, aqui entramos no domínio da régua É aquilo que eu falo Para vocês Sempre, né Porque o A régua Ela é muito importante Tem horas que não dá para ser sem Entendeu Não dá mesmo Quer dizer Dá Mas fica tosco Fica mal feito Sabe As vezes Vou contar uma historinha, hein Eu era criança Alfabetização Desenhava para burro Para uma criança daquela idade Mas não usava a régua Eu não gostava Eu achava que a régua Delimitava Os meus movimentos Não com essas palavras Porque eu só era uma criança Mas eu tinha um coleguinha Que usava a régua Eu acho que era o César O emprestado O emprestado desenhava Mal pra caramba Como as crianças Desenham Normalmente Desenhava o normal Bom E aí A gente A professora pediu Para a gente fazer um desenho Sabe Eu fiz o meu Ele fez o dele Eu trouxe O caderno dele Por engano Para casa Sabe Sabe O que aconteceu O desenho dele Era Limpim Era um desenho Vamos dizer assim Eu não consideraria O desenho dele Artisticamente Sombra Do que eu tinha feito Sabe Mas era limpinho Com régua Vocês estão me entendendo Cara A minha mãe Olhou o desenho Do cara E falou pra mim Isso aqui é desenho bonito Organizado Bem feito Sabe Foi o que ela me falou Isso aqui é um desenho Bem feito Eu fiquei arrasado Não desenho nada Não era bem isso não Hoje eu posso entender Que o que me faltou ali Foi realmente A régua Ou reconhecer A régua No seu valor Vamos dizer assim Deixa eu ver É que tem É por isso que eu estou aqui Fazendo desenho com régua Muita gente Não gosta de régua Porque a régua É um troço Meio Chato Vamos dizer assim Mas a régua Tem seus encantos Né Como da gente Poder fazer as coisas Com um pouquinho Mais de precisão É A régua tem seus encantos Ela está ficando legal Quando eu falo E eu já falei outras vezes Aqui Mas quem estiver chegando Nós tivemos um aumento Grande aqui no No nosso canal E eu já usei Muitas palavras Ou muitos termos Com Os nossos usuários Que as vezes O usuário novo Não conhece Então um termo Que eu uso muito É que é Ilustrar É a arte de enganar E onde é que a gente engana A gente engana Quando a gente Deixa de desenhar Uma coisa Que poderia estar ali Mas a gente não faz Ou para ganhar Tempo Entendeu Por qualquer razão Isso é o que eu chamo De arte de enganar Porque até a gente Vou pensar Uma ilustração Ela não representa Uma verdade Uma verdade Absoluta Uma foto Representa Uma ilustração Não E aqui A haja Parece que eu estou desenhando Demoselle Né Vocês conhecem Demoselle Demoselle É aquele aviãozinho É quase um Ultraleve Que Santos Dumont Fez Nós temos um Demoselle Aqui no canal É só escrever Demoselle Vocês vão terminar Encontrando ele Ou procurar Em Sei lá Máquinas voadoras Não sei Está em algum Lugar Aqui É que eu estou desenhando O trilheiro Eu estou botando barba nele Porque eu acho Difícil Um sujeito que gosta De fazer trilha Gostar de fazer a barba Eu acho muito difícil Então Eu faço ele de barba Ah é Aqui eu estou inventando Estou inventando 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 Estou botando Os aparelhinhos dele Espelho Será que eles botam Espelho Eu vou botar um Tá Como o carro Ele é feito É Ele é customizado Né O cara pode botar O que ele quiser Né Esse aqui Tem um Motorzão Aqui atrás E tem uma Uma tremenda Eu vou botar uma chaminé Só Um pouquinho Frescalhada Quanto tempo Nartam Vamos ver Hum Cara A gente só está andando A gente está andando Mais ou menos Rá Ah que isso Sério Pô gente A lapiseira encrencou Peguei outro Peguei outro Peguei outro Estão notando Estão notando que eu estou fazendo Dois tipos de achura Uma Ela é cruzadinha Assim Né Porque eu estou querendo fazer Essa parte de baixo Do pneu Que ela tem mais sombra E a outra Ela tenta passar Justamente O movimento Da roda Né Então são as duas juntas É uma chura Encaixada Noutra chura Entendeu Essa aqui é o É o de trás O de trás é um pneu bem maior Se bem que aqui não está Pneu maior não Tem uns outros Que tem A outra voltou a funcionar Vocês já viram isso Lapiseira com defeito intermitente É Só aqui em desenhos do Tibur Se você acha lapiseira com defeito intermitente Defeito que dá uma hora E depois não dá mais É praticamente um equipamento eletrônico Bom gente Voltando aqui a A vaca fria Quero lembrá-los Que Se você nos patrocinar Com cinco reais Sabe o que é cinco reais Você bota cinco reais no cartão de crédito Para patrocinar a gente Cara Seu desenho vai para frente Da fila Nós estamos com uma fila aqui De desenhos Que eu acho que deve ter uns cinquenta desenhos Sabe Porque eu tive um monte de problema Aqui de saúde Que o tio aqui tem Cinquenta e quatro anos Ninguém sabia Ninguém sabia Tinha que é coroa Sabe Eu tive um problema Que brabo de coluna E aí o que aconteceu Reparem aqui Esse é um detalhe muito interessante Eu estou querendo dar Verossimilhança Ao desenho Como o cara está fazendo trilha Não sei se vocês notam Mas Os caras fazem trilha Lá no caramba Mato Ninguém anda com um troço desse Na cidade É lá no fim do mundo Então o que eu estou fazendo Para dar uma Uma Estou botando essas folhinhas Está passando Está levantando poeira E para não ter que ficar desenhando Um monte de árvore Um monte disso Um monte daquilo Para não complicar demais Eu simplifico a A presença Da natureza Nessas folhinhas Não é prático Eu só desenhei as folhinhas E você já tem certeza Que ele está no mato Bom Olha gente Eu acho que ficou legal Tá Então desenho bacana Eu vou assinar ele O nome disso é Gaiola de trilha Com fusca Gaiola De trilha Com fusca Olha se tem um fusca aqui Eu não sei Porque a gaiola esconde ele Né E nós estamos em março de 17 Está aí galera Feito 27 minutos Que eu vou fazer esse desenho Eu espero que vocês tenham gostado Nós estamos retornando A fazer os pedidos Então Eu não sei exatamente Qual é a velocidade Que nós vamos tomar Porque nós estamos fazendo Um monte de conteúdos diferentes Vocês devem estar notando No canal Mas eu mesmo resolvi Retomar os pedidos Porque os pedidos Tem sempre uma Uma repercussão legal Junto ao pessoal Né O pessoal gosta Né Como eu sei que o pessoal gosta Eu resolvi retomá-los E estão aí Estamos entrando Com um pedido aqui Tá Que era o primeiro Aqui da lista Dos pedidos grátis Se você quiser Que o seu pedido Passe a frente dos outros Você me patrocina Com 5 pau Que eu te boto Na frente da lista Tá Tudo bem Não vou publicar amanhã Mas que você vai Pra frente da lista Vai Tá bom Então é isso Você pode patrocinar Com 10 reais Também Nós temos um slogan Aqui que é 10 reais Não é demais Pra fazer O que a gente faz Né Quem é que faz Um desenho bacana Assim Hum Tem poucos Ó Um grande abraço Pra vocês Eu gostei de fazer A ganhol Eu sei que ela Não é perfeita Porque a gente Não conseguiu Desenhar Todos os detalhezinhos Todas as minuciazinhas Todas as coisinhas A gente nem sempre consegue Fazer isso Mas nem sempre é preciso Fazer isso Pra você demonstrar Que um desenho É uma coisa Ou outra coisa Isso faz parte Da ilustração Você utiliza Os elementos possíveis Pra poder Demonstrar A existência Daquela figura Tá Foi isso que nós fizemos Aqui hoje Eu espero Que vocês tenham gostado E eu espero Em breve Estar chegando Aqui com outro Tutorialzinho Nosso próximo Tutorialzinho Vai ser um negócio Acho que diferente Não é carro Não É tipo Ônibus Trem Sei lá É uma coisa Diferentona É um daqueles Diferentões Tá bom Um grande abraço E tchau Tchau Até a próxima Tchau